Autos e revendas, oferecimento Potência Truque, clube de benefícios, seu veículo, nossa proteção. Olá, boa tarde, está começando o nosso Autos e revendas especial Dia das Mães, então um beijo para as mamães de plantão, um beijo para minha mãe também, a Dona Idris Braba, que sou ela. Está de olho já, porque nós queremos ver as melhores ofertas de toda a região para realizar o sonho do seu carro novo. Play no Autos e revendas. Boa tarde, tudo bem? Eu sou o Milton Barros, aqui da Amilcar, veio com super ofertas para você, maior mês das mães, e nada melhor que um carrão novo na garagem da sua maravilhosa mãe. Quer saber mais? Liga, chama no ato, porque temos super ofertas para você com as melhores taxas do mercado, os melhores carros e os melhores negócios. Liga 459-9997-4232. Amilcar Veículos, onde o seu sonho acontece. Começando com o cilindro Ford Ka 2017 1.0 Airbag ABS Direção Elétrica, ou seja, facinho de manobrar, hein? De 53,900 por apenas 51,900, que não se ia até 100%, com as melhores taxas do mercado. Quer saber mais? Esse lindo Sandero, ele é um Life 1.0 2022 com apenas 6 mil quilômetros, o único dono impecável. Sua mãe vai adorar. De 68,900 por 66,900, que não se ia também até 100%. Aqui, Loga 2022 com apenas 18 mil quilômetros, periciada aprovada, perícia impecável. Direção Elétrica, Airbags, ABS e muito mais para sua mãe vir aproveitar aqui na Amilcar Veículos. De 69,900 por 67,900, que não se ia até 60 vezes com as melhores taxas do mercado. 4, 5, 9, 9, 9, 9, 7, 4, 2, 3, 2. Sua mãe merece o melhor, merece a Amilcar Veículos. É o Autos e Revendas, especial dia das mães. Parabéns para você, mamãe. Vamos agora escolher o seu novo carro aqui no Autos e Revendas? Confira mais uma loja. Aí o seu começa agora com uma super oferta aqui da Ponto 1. Eu tenho esse lindo Ford K-Sedan 1.15 de ano 2018. Carro impecável com um ano de garantia. De 57,800, aqui na Ponto 1, 55,800 reais. E para você que está procurando um carro automático, dá uma olhada nesse lindo Prisma 2019 LTZ impecável. Preço desse carro aqui de 78,800, aqui na Ponto 1, 70,800 reais. Buscando um veículo para a família que a família cresceu? Dá uma olhada nessa linda Santa Fé, 7 lugares, carro incrível. Olha o interior em couro terracota. Carro impecável com um preço excelente aqui da Ponto 1. Vem para cá! Trago para vocês agora uma das SUVs mais vendidas aqui no momento. Linda HR-V EX-L, a mais completa da categoria. Carro impecável 2016, câmbio CVT, automático e bancos em couro, por apenas 94,800. Um recado especial para você que é de fora de Cascavel e não consegue vir até a Ponto 1. Entrego na sua casa, um carro 100% financiado com parcelas a partir de 900 reais. Me chama o WhatsApp. E agora, para você que está procurando um esportivo, dá uma olhada nesse lindo Lancer 2017. Carro impecável com câmbio automático, bancos em couro, por apenas 67,800 reais. E olha a novidade que chegando aqui em Cascavel, Ponto 1, carros populares. Isso mesmo, carros muito baratos aqui no Alto da Avenida Brasil. Dá uma olhada nesse lindo Astra por apenas 24,800 reais. Para você que tem até 15 mil reais, tem esse lindo Palio com direção hidráulica e vidros elétricos. Não perdemos negócio, venha conhecer a loja 2 aqui no Alto da Brasil. Ponto 1 veículos em Cascavel é a sua melhor opção. E você que está procurando um carro para trabalho, dá uma olhada nessa linda Paraty G3, 4 portas, impecável por apenas 16,800 reais. É muito barato. Trago para vocês agora, carro de luxo com preço de carro popular. Dá uma olhada nesse lindo Lancer, impecável com bancos em couro, câmbio automático, ar-condicionado gelando. O preço dele é incrível. De R$31,800, aqui na Ponto 1, R$29,800. E agora aqui em Cascavel são duas lojas para melhor atender você, amigo cliente. Ponto 1 veículos com mais de 100 opções em nosso estoque. Não perdemos negócio, pagamos até a tabela FIP no seu carro usado. Primeira parcela para 60 dias. Ponto 1 veículos em Cascavel é a sua melhor opção. Muito bem pessoal, seja muito bem-vindo aqui na Sucesso Veículos. Eu tenho um convite especial para você neste final de semana. Quer andar de carro novo? Bora, vem para cá! Muito bem pessoal, Onix 2019 versão LTZ 1.4 Flex esperando você. Tem o seu carro para troca? Vem para a Sucesso Veículos. Aceitamos trocas e financiamos a diferença. Bora, vem para cá! E as ofertas não param aqui na Sucesso Veículos. Você encontra a Ford Ka 2020. 2020 disponível para você. Ford Ka por apenas R$56.900. Não perca tempo, esse pode ser seu. Bora, vem! E esse veículo vai ficar muito lindo na sua casa. Onix 2013 por apenas R$44.900. Você encontra aqui na Sucesso Veículos. Parcelamento facilitado, financiamento em até 60 vezes. Vem para cá! Estoque atualizado, esperando você. Quer conferir essas ofertas e outras? Entra no nosso site. Nosso atendimento é personalizado e totalmente online. Entregamos o carro na sua casa. Não perca tempo. Chama no WhatsApp. Vem para cá! Sucesso Veículos, Avenida Brasil, 3240. Estou te esperando! Vem! Programa especial Dia das Mães. Parabéns para todas as mamães. E agora, mais uma opção para você trocar de carro aqui no Autos e Revendas. Boa tarde, amigos Autos e Revendas Jefferson, seu consultor de seminovos. Final de semana das Mães. Oferta especial para você, amiga mamãe. Telefone de plantão está no rodapé e me chame agora mesmo. Cruze 1.8 LT ano 2012, sedã automático, R$ 59,900 à vista. Mini Cooper 1.6 One 2011, por apenas R$ 73,900 à vista. Renault Kwid 1.0 Intense ano 2020, por apenas R$ 55,900. E HB20 1.6 Automático 2015, por apenas R$ 62,900. Que tal sua mamãe em um desses três SUVs que vamos apresentar agora? Kicks 1.6 S Automático 2020, R$ 97,900. HR-V 1.8 Touring Flex 2018, R$ 109,900 à vista. Compass Diesel ano 2018, limite, por apenas R$ 159,900 à vista. Aí o Sul, mamãe é do agro, olha a oferta que a Morateli separou. S10 2.8 LTZ 2022, a menos rodada do Paraná, por apenas R$ 269,900 à vista. É espaço e conforto que você quer levar sua mãe numa viagem nesse final de semana? Oferta nessa SW4, 5 lugares de 2015, está revisada, é só colocar as malas e levar ela. Por apenas R$ 179,900 à vista. Oferta para hoje, Toro Volcano Diesel 2017, abaixo da FIPE, financia 100% de R$ 117,000 por R$ 104,900. Chegando o Onix 1.0 LTE ano 2019, carro com baixíssima quilometragem completasso, R$ 59,900 à vista. Aí os para, 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 esse aí não, o patrão não deixa vender. Essa relíquia placa preta não tem preço, tá? Morateli Veículos está há mais de 23 anos, zelando em tradição e qualidade que você merece adquirir e realizar o seu sonho. O telefone de plantão está no rodapé, então está esperando o quê? Vem para Morateli Veículos você também. Olá pessoal, tudo bem? Hoje aqui no Autos e Revendas a conversa é com o Venturini do Consórcio Araucária, Venturini Consórcio daqui da cidade de Toledo. Para você que quer fazer o investimento, Venturini, fala para nós da modalidade troca fácil, como que funciona. A modalidade troca fácil é bem fácil, já se chama fácil, né? Então o Consórcio Araucária que tem essa modalidade e eu falo para você, você vai escolher um crédito para você. Você tem um carro de R$ 30 mil lá na sua casa, está andando com esse carrinho, você vai continuar andando e nós vamos fazer uma carta de R$ 30 mil. Você quer comprar um carro de R$ 60 mil, nós vamos pagar os R$ 30 mil e nós vamos usar o seu carro como parte de lance. Também tem o sistema Upgrade, Venturini? O Upgrade já é diferente, no Upgrade você faz uma carta um pouco menor, você vai fazer uma carta de R$ 30 mil e vai pagar uma pequena parcelinha de R$ 491 mil. Quando você for contemplado, você pode dobrar em 100% esse crédito para R$ 60 mil e adquirir um carro até R$ 60 mil. E é sempre bom lembrar que através do consórcio você não paga juros e sim somente taxa de administração. Agora também, para quem quer investir em imóveis, a Venturini Consórcios e o Consórcio Araucária tem ótimas condições, não é mesmo, Venturini? Isso mesmo, você está pagando aluguel, está difícil pagar aluguel, né? Então você quer realizar seu sonho, nós temos um crédito especial para você. Um crédito de R$ 85 mil, você vai pagar uma pequena parcela de R$ 580. Após a contemplação, você pode dobrar esse crédito para R$ 170 mil, comprar o seu apartamento, o seu terreno e até construir no seu terreno. Temos um crédito de R$ 150 mil, após a contemplação você pode dobrar esse crédito para R$ 300 mil. E sair do seu aluguel e com certeza realizar o seu sonho com a Venturini Consórcio. Venturini, são diversas modalidades de consórcio, de imóveis, de veículos, para tirar todas as dúvidas, como que o nosso telespectador faz. Estou aqui para fazer uma consultoria para você e para você realizar o seu sonho de comprar uma casa, um carro, ou até uma moto, ou até um caminhão. O meu telefone está aqui embaixo, vou fazer uma consultoria para você, 9952-4753. Venturini Consórcio, sempre realizando seus sonhos. Olá, amigos e clientes do Autos e Revendas, André da C4. Hoje, sabadão, dia de quê? Ofertas aqui na C4. Então vem comigo acompanhar. Fox 2008, 1.6 completinho, apenas R$ 29,900. Uno 2015, 1.0 completinho, bancos em couro, apenas R$ 34,900. Golzinho, 2010, o mais solicitado, 1.0 completo, apenas R$ 24,900. Paliozinho, 2010, 1.0 completinho, R$ 25,900. E vai de PVA pago e tanque cheio. Você que sempre pediu uma caminhantinha, estradinha, cabine dupla, 2013, 1.6 completo. Mais uma estradinha, essa Adventure 2009, 1.8 completinho, apenas R$ 42,900. Saveiro, 2016, 1.6 completinho, apenas R$ 50,900. Ela financia 100%. E lembrando, hein? Aquela parceria de milhões. Autos e Revendas e C4. Tanque cheio, hein? E, lógico, não esquecendo, domingão, Feliz Dias das Mães. Olá, boa tarde. Para você que está acompanhando aí o Autos e Revendas, Auto Mix presente mais uma vez nesse final de semana. E, gente, com promoções imperdíveis. Acompanhe, preste atenção, que os preços são excelentes. Vem comigo aí. E começando aqui, cresceu o Uno Way, ano 2012, motor 1.0 flex com baixa quilometragem, carro por apenas R$ 33 mil. E olha aqui, esse lindo Toyota, ano 2014, motor 2.0 flex, couro, a digital por apenas R$ 73 mil. Você que procura uma SUV, Auto Mix tem aqui. Essa aqui é a Sportage, versão LX 2.0 flex, câmbio automático de seis marchas, por apenas R$ 81 mil. Onix Joy 1.0 com baixa quilometragem, ano 2019, completinho. Manual, chave e reserva. É você que precisa de um carro para Uber, para trabalho, está aqui, carro por apenas R$ 54 mil. Está à procura de uma van para a sua empresa? Achou aqui na Auto Mix. R$ 2.020, completa, com baixa quilometragem, é a Master Furgão, isso mesmo. Venha conferir aqui na Auto Mix, por apenas R$ 158 mil. Pegamos a sua outra van na troca também, e uma excelente avaliação. Temos também esse Volkswagen Nivus Highline, ano 2022, com apenas R$ 20 mil km. É o Highline no top da categoria, por R$ 133 mil. E também, essa T-Cross, isso aí, 1.0, versão 200 PSI, motor turbo, com apenas R$ 58 mil km, por apenas R$ 109 mil. E olha que bacana aqui na Auto Mix. Preço acessível que cabe no seu boto. Polo Sedan 2006, motor 1.6, completinho, gente. Carro por apenas R$ 24 mil. Financiamos esse carro para você 80%. E claro, a Auto Mix quer desejar agora, para esse final de semana, o Dia das Mães. Parabenizá-las, as mamães de todo o Brasil. Claro, mamãe Elaine e mamãe Lara. Família Auto Mix, presente, um excelente final de semana para todos. Bom, amigos, autos revendos, eu sou o Milton Barristão, aqui na Milcarveículos. Tem duas modalidades que talvez possa interessar. Primeiro, para você que quer vender o seu carro e está sem tempo, você conta na Milcarveículos com a consignação garantida. Como que funciona? Nós consignamos o seu carro, vendemos e entra a troca. A loja absorve a troca e repassa o valor combinado para você. A segunda, financiamento. Se você quer financiar o seu carro ou financiar para terceiro, nós financiamos para você com as melhores taxas do mercado. Tem uma equipe especialista em negócios, automotivos. Ou seja, você aproveita a maior taxa, as melhores financeiras e faz o melhor negócio. A Milcarveículos, sempre à frente, oferecendo o que é de melhor no mercado automotivo. Esse programa está igual o coração de mãe, sempre cabe mais uma oferta. Então, daqui a pouquinho tem mais, tá? Não desgruda. E agora, eu quero falar com você sobre a Potência Truque Clube de Benefícios. Custa caro contar com a sorte. Não ande desprotegido. Acidentes não marcam hora e nem lugar para acontecer. Garanta agora mesmo a proteção veicular da Potência Truque contra colisões. Entre em contato agora mesmo com uma de nossas regionais em Medianeira, Guarapuava e Cascavel. Lembre-se, o preço do cuidado sai muito mais barato que o preço do reparo. Entre em contato agora mesmo com a Potência Truque e garanta uma proteção 24 horas para o seu veículo. Peça agora mesmo uma cotação e rode tranquilo. Eu falei, Potência Truque eu tenho, nessa eu confio! Profissionalismo pra você! Pneu Zaro 14 só R$ 279,00. Isso filme profissional a partir de R$ 349,00. Troca de óleo e filtro a partir de R$ 130,00. Lembre-se que uma boa revisão pode evitar transtornos. Agende já a sua revisão na Gava Pneus e Centro Automotivo e tenha mais tranquilidade e segurança. Atendimento de segunda a sexta das 8h às 18h. Não fechamos para almoço e aos sábados de 8 da manhã ao meio-dia. Vem pra Gava! Valcar Autovidros Há mais de 15 anos oferecendo o que há de melhor em troca de vidros automotivos. Contamos com estoque completo, profissionais capacitados e oito lojas estrategicamente localizadas para levar comodidade para você. Além disso, aqui você pode contar com a facilidade do serviço móvel. Valcar. Vidro. É nosso negócio! Antes de cair na estrada, passe na Auto Center Cuiabá e faça a revisão no seu veículo. Troca de correia dentada, serviços de mecânica em geral, regulagem de motor, injeção eletrônica, escapamentos, freios, pneus, rodas, revisão de férias com equipe qualificada é na Auto Center Cuiabá. Olá, amigos! Tudo bem? Como é que está a bateria do seu carro? Está na hora de verificar. Chega de manhã, daquele nhenhenhen e o seu carro não pega. As melhores baterias com os melhores preços. Bateria para moto, para carro, caminhoneta, caminhão, para máquinas agrícolas. Tudo isso você vai encontrar aqui na Baterauto, pronta para lhe atender na Avenida Tancredo Neves, aqui em frente o Poço Toninho. Está sem tempo de fazer a troca de óleo do seu veículo? A SS Lubrificantes vai até você! Contamos agora com um serviço de leve trás num raio de até 5 km na unidade da Tancredo Neves. Buscamos o seu veículo no seu trabalho ou na sua residência. Venha para a SS Lubrificantes da Tancredo Neves, facilitando o seu dia a dia.